Tá todo aberto, todo fudido, janela quebrada, porta aberta Já foi então Voltei Nossa que loucura Ota merda, é um com o microfone no cu E o outro comendo o microfone, tá louco Temos mal Não é que não dá pra comer do tamanho com a boca, porque é muito grande Opa O louco Aparente dos pombo Aqui ó, coletei dois pra vocês Tá, tem de sobra Ah, tô vendo Pulou, quer trocar Ó, guardou posição no muro Tá no muro, tá morreba Pulou morreba, tá indo pra cima O Zaka atirou já Oh, só o Zaka S Desgraçado Tinha dado um tiro de doze nele, não morreu Opa Eu Ai cara, puta que pariu Eu ia dar ele, cara Nossa Nossa, matamos o que é um Zabutri, pegando loot É, eu Nem adianta vim dizer que matou porque não foi, porque deu o KS Desgraça O cara pulando na frente do Marcelo, essa foi boa Um, dois, um T-122 que me choque tá ali, me matou, velho Isso que me deu, colado Um, olha onde é que eu... Aqui do lado Costa, Costa Tô dando a casa Tô vendo, tô vendo Tô com o arco e o flash Alguém vai me ajudar Um pouquinho mais pra direita Eu tô ligado, o cara correu Zaka caiu Tem um aqui em cima falando isso Vamos lá, tem que ir O que quer me ajudar Ô Zaka, tem alguém aí? Tem um carro acima da casa Qual casa? Onde é que eu tô Ai, travou Tem um aqui em cima? Tem um aqui em cima né? Tem um aqui em cima Tem um aqui em cima Me salve, me salve, me salve! Tem um corpo aqui, cara Ah, vai tomar meu cu Ah Gente, hein? Deu bem Eu ia morrer Ah, cara, mas eu não tava sozinho, cara Eu tava sozinho ali Ele tava escondido, podia me salvar e eu pra matar ele Ele tava subindo de escada Ah, tá Cuidado, Deus, que eu tô vindo pra um monte de passo Corredor O cara tá passando aqui embaixo Fudeu Morreu, zaca Tá aqui fora, é Tô ligado Posição Sai de fora Derrubei ele Sai, sai, sai O outro Desce Como é que tá esse vídeo? Tá bom? Agora eu tô bem Tinha um cara na esquerda lá antes que eu tava trocando com ele Ah Ah, tá cheio, cheio, cara Posição Perfeito Tem que pegar É O que é que eu tô pegando aqui? O que é que eu tô pegando aqui? Tinha só cair uma granada no nosso meio agora Tinha só cair uma granada no nosso meio agora Tinha só cair uma granada no nosso meio agora Cadê o colete 2? Não vi colete 2 Não achei foi nada Tem um Ó Mochila 3 aqui ó Mochila 3 aqui em cima Não tenho nem item Será que eu queria mochila 3? Pode pegar os itens mesmo Que der vergonha sacada Pega os itens Pô louco isso aqui ta parecendo a floricultura Cheio de florzinha Ué Quem ta sozinho ai Vamo fazer um time lá em baixo Vai lá filhão Ó tem uma 1p aqui ó Quem que é? Eu não quero um colete 2 Eu quero um colete Descente Tem alguém aqui em cima comigo Ou não Ou eu to muito longe Tá que marcha Pode ser Agora eu vou entrar Ó zaca ta meio exposto ai cara Eu vou entrar no pre-5 Não tipo de Rapaziada acho que é hora de ir pra frente Pra frente Alguém tem uma mira ai Qualquer mira Tô de mirar o laser, cara, só isso Tô de reddote Ué, tem alguém aqui em cima? Tem Quem é que tá aqui em cima? Zaka Tava louco, meteu pipoca Opa Parece tudo fechado aqui Me gilando aqui De novo Tamo mal ali de kit, rapaz Puta que pariu Tenho dois Tinha que ter uns cinco de cada É, tem dois também Não tenho nada Nossa, tô com aquela arma grandona, tá ligado? Aquela nova Eu vou pra caramba É É Ainda bem que o cara é ruim Ainda bem que o cara é ruim É porque o cara não me mata com ela É É O O Maldito O 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